A Secretaria Estadual de Educação apoia o projeto Trilha Empreendedora, alinhando as disciplinas ofertadas nesse programa à base nacional comum curricular. A Secretaria de Educação vem tentando desenvolver um currículo mais diversificado para os nossos alunos. Então, com isso, a gente faz uma ampliação da jornada educacional desse aluno, colocando outros componentes curriculares que fazem uma articulação, uma integração com o componente da base nacional comum curricular. O projeto Trilha Empreendedora, ele entra como um parceiro, porque ele desenvolve um componente que auxilia tanto o aluno quanto os professores. A gente já começou o processo de formação dos professores, então os professores estão sendo formados, já estão recebendo os materiais, porque o parceiro nos disponibiliza um material tanto digital, agora pensando o ensino remoto, mas também nos dá um material físico. Atualmente, a gente tem o link patrocinado, os alunos entram, têm acesso ao conteúdo da Secretaria pelo Aplix. Então, esse ano foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu aprender com a pandemia e, com ela, também propôs estratégias. Todo o conteúdo que vai ser ministrado ao longo desse ano, ele foi colocado na plataforma com o auxílio dos professores. Os professores da rede gravaram videoaulas, podcasts, enfim, a gente tem todo o material desenvolvido também para esse aluno que não tem acesso. Então, a gente coloca que o aluno que não tem acesso, ele recebe o material impresso, ele vai na unidade escolar, ele recebe esse mesmo material que o aluno que tem acesso faz e participa, enfim. E aí, esse aluno, ele pega o material impresso, ele desenvolve as atividades e entrega na unidade escolar. Graziela, uma das questões que a Base Nacional Comum Curricular trouxe foi justamente essa integração entre a educação e o movimento todo do mundo do trabalho, que antigamente andavam, e também a integração das próprias disciplinas, né? Podendo uma complementar a outra. De que maneira trabalhar o empreendedorismo, nesse momento, ajuda também a fazer essas conexões entre as disciplinas que ajudam a formar, então, essa Base Nacional Comum Curricular? Então, eu acho que foi absolutamente fundamental, porque o que a gente busca com a educação empreendedora que a gente aplica na generativa, através da generativa, é não que esse jovem consiga ter a mente aberta para, de fato, empreender, né? Mas o que a gente espera é ajudar esse jovem a ter atitude empreendedora. E é exatamente isso. Se ele for um intraempreendedor, se ele virar um executivo, ótimo, ele vai ter atitude e vai começar a pensar de forma empreendedora, né? Mesmo no dia a dia dele, sendo um colaborador. Ou, se de fato ele for abrir algo e realmente passar a empreender, que noções ele vai ter que ter para que isso seja mais fácil e menos doloroso, porque a gente sabe a dor que é empreender nesse país, né? Infelizmente. Mas a gente dá base para isso. Então, eu acho que o que a gente promove, e é o nosso grande propósito e desejo, que é que esse jovem saia com a atitude empreendedora, né? Essa conexão entre disciplinas é fundamental, né? E a gente traz complementos que, infelizmente, hoje a gente ainda não tem no Brasil, que é, por exemplo, a economia financeira, né? Assim, pessoal, a gente precisa saber disso. A gente precisa estar mais bem preparado para o mercado de trabalho. Infelizmente, esses conteúdos ainda não fazem parte da grade curricular tradicional. E aí é onde a gente entra para complementar e para costurar definitivamente essas disciplinas como um todo. Vocês são um caso também de sucesso porque já estão conseguindo escalar. A gente sabe a dificuldade de um projeto que começa pequeno em algumas unidades conseguir alcançar outros espaços. Mas a gente também tem a oportunidade trazida pela própria pandemia, que obrigou muitos conteúdos a passarem para o meio digital, a poderem chegar a mais pessoas. Estar no planejamento de vocês, ou vocês, nesse momento de pandemia, que foi o ano passado inteiro, basicamente, conseguiram estabelecer novos parâmetros para pensar em chegar a mais escolas, continuar nesse processo, pouco a pouco, chegando a mais unidades escolares aqui do Estado? Então, o time da JA já deve saber até a resposta, porque eles falam isso o tempo inteiro. Na verdade, a trilha empreendedora virou quase que o meu projeto de vida. Eu gostaria de ver um dia as 1.223 escolas do Estado do Rio de Janeiro recebendo a trilha empreendedora. Dá para fazer? Claro que dá. Como é que se faz? Juntando sociedade organizada, empresas privadas e governo e nós como ela. Não há outra forma. Agora, como é que a gente fez isso e onde é que foi o nosso grande ganho? Como toda pandemia, ela traz muitos ensinamentos. Nós éramos, até 2019, uma ONG 100% presencial. Nós estávamos dentro de sala de aula, atendendo alunos da mesma turma e levando os nossos voluntários para uma presencial. O que foi o nosso grande ganho em escala e que vai facilitar que esse conteúdo chegue a muito mais grande. Hoje, nós somos uma organização 100% preparada para atender demandas. 100% presencial, 100% online ou de forma híbrida. Então, eu acredito muito nesse formato híbrido. Por quê? Como no nosso modelo de negócios, o voluntariado e a mentoria são de suma importância, com a mentoria online, eu ganhei em escala absurdamente. Porque agora a distância e tempo de deslocamento não são mais empecilho para quem que queira efetivamente se voluntariar. É claro que o nosso voluntariado, olho no olho, o abraço, o choro, quando a gente chora de emoção junto com a luna, é diferente no presencial. Mas o híbrido, essa forma de a gente levar o conteúdo online, é tão rica quanto. E aí eu acho que agora a gente está muito preparado para escalar e para que todo mundo tenha acesso a esses conteúdos, né? Que é uma ótima notícia, né? E em relação a essa questão do voluntariado, o IBP deu esse apoio, chegaram as empresas de petróleo junto, mas há planos de expandir para outros setores, outras empresas, para trazer mais gente também para atuar como voluntariado? E como fazer, né? Quem estiver assistindo o programa, por exemplo, falar Nossa, tem isso, eu posso participar? Como faz para contactar vocês e conseguir entrar nesse programa? Então, a gente conseguiu sair... O nosso primeiro início do Projeto Piloto em 2017, quando a gente começou, ele era pelos primeiros três anos do ensino médio, ou seja, ele era para 17, 18 e 19. Esses três primeiros anos, a gente atendeu 24 escolas, num Projeto Piloto, e que foram 100% puxado por 18 empresas de petróleo e gás que nos doaram o recurso monetário necessário para a aplicação desse projeto. Em 2020, a gente saiu de 24 para 80 escolas com apoio de mais duas grandes empresas, a Michelin e a Fundação Casas Bahia, tá? Então, isso trouxe o nosso fôlego para que a gente fizesse esse crescimento exponencial de um ano para o outro. Mas, como eu te disse, eu quero ter as 1.223 escolas. Então, assim, toda e qualquer empresa privada que acredite na transformação da educação como nós e entende que voluntariado empresarial é uma grande ferramenta de retenção, de engajamento, de alinhamento de propósito, de bem se posicionar não só para a sociedade, não, mas para o seu colaborador interno, para dar a chance desse colaborador estar junto com a gente na sala de aula, é super bem-vindo. Para eu chegar a 160 escolas no ano que vem, eu preciso da iniciativa privada nos apoiando. Então, assim, quanto mais iniciativas a gente tiver, quanto mais pessoas tiverem para apoiar, mais escolas a gente vai conseguir atender até a gente atender todas as escolas do Estado, que aí, sim, a gente vai estar fazendo um trabalho estrutural. Aí a gente está diminuindo a desigualdade da educação no Brasil. Pelo menos no Estado do Rio, eu não tenho a menor dúvida. É, e que, na verdade, precisa muito trabalhar essa questão, porque a gente não performa bem, né? E nenhuma avaliação o Rio de Janeiro está na frente quando fala nessa questão da educação e da formação. É muito interessante, eu fiquei com uma dúvida sobre a localização dessas escolas. Elas estão todas aqui na região metropolitana ou também chegam a outros municípios mais distantes? Então, como é que a gente consegue hoje acessar as escolas do Estado? A Generativa tem um convênio com a Secretaria Estadual de Educação que nos chancela a entrar nas escolas públicas. Então, a gente convida as escolas a efetivamente receberem os nossos programas. Só que a gente está chancelado para trabalhar em todos os municípios do Rio de Janeiro. A gente vai a qualquer lugar. Hoje, a trilha empreendedora atende 11 municípios diferentes. Então, ela não é centralizada, ela não está concentrada, ela não privilegia uma única área do Estado, muito pelo contrário. Ela está super diluída em 11 municípios, mas ainda também muito pouco, se a gente for olhar todos os municípios e o tamanho do Estado e a quantidade de escolas que a gente ainda pode atender. Mas é um grande feito, sem sombra de dúvida. Com certeza. E essa questão também do voluntariado empresarial é uma temática que vem crescendo há pouco tempo. Quer dizer, o entendimento pelas empresas de que é importante também estimular que os colaboradores possam atuar em outras frentes e, principalmente, convidados e integrados também na própria política da empresa. Vocês têm algum programa ou atuam em alguma outra frente justamente para ajudar nessa mobilização dos voluntários? Então, eu acredito muito em voluntariado empresarial. Eu acho que esse talvez seja uma das maiores e melhores contras partidas que a gente pode oferecer para as empresas que nos apoiam. Para todas as empresas que nos apoiam, a gente oferece essa modalidade de trabalho voluntário corporativo. E o mais interessante é que a gente precisa capacitar esse colaborador. Então, esse colaborador é capacitado por nós para que ele possa, então, ir para dentro da sala de aula. E aí, o interessante é ser capacita voluntário de diversos níveis. Então, é capaz de a gente levar para dentro da sala de aula um VP ou alguém que está na área de produção. Pouco importa se essa pessoa, de fato, estiver disposta, naquele momento, a doar o conhecimento que tem e o tempo que tem. Então, além... Por isso que eu acho que é tão importante as empresas entenderem o tamanho da força do voluntariado empresarial. Porque ele une, ele engaja, ele traz, ele cria oportunidades que talvez a empresa sozinha não consiga. Ele desenvolve uma série de habilidades. A empatia está no top one de todas elas. E é muito interessante, às vezes, a gente até vê pessoas que trabalham dentro da mesma área durante anos e não sabem gostos incomuns ou afinidades. E quando você leva essa pessoa para a sala de aula como voluntária, as pessoas se descobrem que tem uma série de afinidades que no dia a dia elas não sabiam. E aí, o voluntariado hoje online, ele proporcionou uma coisa muito interessante em 2020, que foi o quê? A gente trouxe para dentro do mesmo programa colaboradores da mesma empresa que estão em estados, plantas, escritórios diferentes e que nem se conheciam. Trabalham para a mesma corporação, mas não sabem quem são. E através do voluntariado passaram a se conhecer. Então, ainda tem esse ganho dessa junção de pessoas em prol do bem pela educação. Sem dúvida, extremamente grande hoje. Os próximos passos a gente vai falar no próximo bloco, então não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto